Caramba, já tô navegando aqui há horas, velho, e nada de terra, olha isso, velho, meu Deus do céu Caraca, velho, eu ainda não acredito que eu deixei aquele desgraçado, aqueles zumbis invadiram a minha base Mas como é que eles entraram? Era impossível, velho Eu tinha cercado, não tinha como eles entrar Ai, meu Deus, tomara que eu ache um lugar logo, velho, já tô há horas aqui, meu Deus do céu Caraca, que droga, eu ainda esqueci meu GPS, meu mapa e meu rádio em casa Antes deles invadirem a minha base, eu tinha ouvido alguém falar no rádio que estava preso em algum lugar Sei lá, parecia que estava em alguma cidade ou algo do tipo Mas será que existe mesmo cidade nesse mundo apocalíptico? Ai, eu duvido muito, velho Caraca, meu Deus do céu, olha isso, velho Tomara que quando eu achar um lugar a infecção não tenha chegado tão longe, meu Deus, olha isso Hã? O que é isso? Isso é terra? Ai, meu Deus do céu, não acredito Depois de horas eu achei terra, meu Deus Ai, não, meu Deus do céu, o que é aquilo? Ai, droga, eu estava errado, a infecção chegou longe, meu Deus do céu Olha isso, velho Caraca, que droga Mano, para o barco, meu Deus Caraca, quase quebro o meu barco Caraca, velho Mano, aqui também tem zumbis, meu Deus do céu Caraca, olha isso, velho Mano, eu vou tentar passar longe deles Meu Deus, minha arma tá carregada? Que ótimo, velho Caraca, meu Deus, tem até um vindo Meu Deus do céu, droga, sai perto de mim, meu Deus Caraca, meu Deus, são muitos Que droga, velho Meu Deus, sai, sai Sai, desgraçosa Sai, meu Deus do céu São muitos Sai de mim, meu Deus Meu Deus, droga, 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 droga Meu Deus, minha bala acabou Não, não, não Droga, 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 droga Sai Meu Deus do céu Meu Deus do céu, sai, corre Meu Deus, não, não, não Vou me matar Droga, minha bala acabou Droga, 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 droga Já sei, vou me esconder aqui, meu Deus Caraca, velho, eu não acredito Que droga, velho Eu achei que aqui eu não tinha sido infectado ainda Meu Deus Que droga Mano, o que que eu vou fazer agora? Caraca, velho Parece que a infecção chegou longe, velho Meu Deus Caraca, e agora o que que eu vou fazer? É, parece que agora eu vou ter que continuar com a luta pela sobrevivência Fala, galerinha de YouTube Beleza? TG Walker Craft aqui Tudo pra você mais vídeo E bom, galera Dessa vez tem que mais vídeo de Minecraft, né? E seguinte, galera Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada de The Walking Craft Galera, é isso mesmo, galera Essa série que vocês tanto curtiram no passado, né? E como eu havia prometido Estou aqui com ela de volta, galera Bom, galera Espero que tenha gostado desse iniciozinho aqui Tá, galera? Que eu venho ali pela água, né? Basicamente isso foi uma introdução, tá, pessoal? Pra vocês se lembrarem mais ou menos do que aconteceu no último episódio da primeira temporada, né? E espero que tenha gostado, galera Bom, galera Quem não tiver assistido a primeira temporada Eu peço que assista, galera Vai estar a playlist aí na descrição, né? Da primeira temporada dessa série aqui E espero que gostem, galera Como eu havia prometido Eu estou aqui com ela de volta, tá, pessoal? Bom, pessoal Eu demorei um pouco pra trazer essa série aqui, né? Primeiramente Quero pedir desculpas aí, pessoal É porque, tipo assim Esse modpack aqui de Crafting Dead, galera É um pouco antigo Na real, é do ano passado, né? Do mês de janeiro ou fevereiro, né? Se não me engano De 2015, galera E por que eu estou usando esse modpack? Porque a nova versão do modpack Que esse servidor está lançando, galera De Crafting Dead Não está tendo essas construções aqui, ó Não está tendo essa geração de mundo aqui Com essas construções aqui, né? Que eu acho bem legal Tem esses loots aqui Tudo pra gente pegar, galera O nome certo desse tipo de construção aqui É Crafting Dead Cure, né? E não está tendo, galera Na real, não sei porquê Então, galera Aí foi difícil Eu achar essa versão aqui do Minecraft, né? Na real Bem no início do canal também Eu fiz um vídeo ensinando a vocês Como instalar, né? Esse modpack aqui De Crafting Dead No seu Minecraft, galera Se eu não me engano Foi na mesma época Que eu fiz a primeira temporada Dessa série Só que o problema É o seguinte, galera Tipo Essa versão aqui Desse Minecraft, galera Desse modpack aqui Pro Minecraft É a versão 1.5.2, galera Então A versão 1.5 do Minecraft Era meio que instável, galera Porque ela era uma versão antiga, né? Uma das primeiras versões aí do Minecraft Aí de vez em quando Essa versão dá uma esquadinha de FPS Dá uns lagzinhos, galera Aí eu queria resolver isso, né? Porque tipo assim O meu PC não é nenhum PC ruim, galera Na versão mais atual do Minecraft Na 1.7 Na 1.8 1.9 1.10 Eu rodo meu Minecraft de boa, né? A uns 180 150 FPS, né? Mais ou menos isso E como essa daqui É uma versão antiga do Minecraft A 1.5 1.2 Aí eu tô rodando a menos FPS, né? Aí fica entre 60 e 10 100 E 90 FPS, galera Só que o problema não é nem esse Que Que mesmo com esse tanto de FPS Ainda dá pra gravar de boa O problema É que de vez em quando Conforme a gente vai Vai andando pelo mapa E gerando o mapa Ele vai dando meio que os lags, galera Tá travando Não sei porquê, velho Aí tipo Aí o modpack que eu tinha deixado No link da descrição Daquele vídeo Não dá pra me instalar O Optifine, galera Pra quem não sabe O Optifine é um programa Que ajuda o Minecraft A rodar de boa, né? Sem lag e tal Dá pra você configurar ele Pra Caso você tenha um computador Ruim ou algo do tipo, né? Aí quando eu ia instalar O Optifine naquela versão Do Crafting Dead Ele meio que dava erro, galera Ele crachava Não sei porquê, né? Aí eu fiquei horas e horas Na internet Procurando uma versão Que não bugasse com o Optifine, né? Que rodasse de boa E que eu pudesse Configurar o Minecraft E tirar esse bug do Chucky, né? De ficar lagando Aí finalmente eu consegui, galera Eu achei uma versão aqui, né? Que eu tô usando agora É a versão 2.1.2, né? Que tá rodando de boa Tá dando bem menos lag, né? E é isso, galera Espero que vocês curtam Essa segunda temporada Dessa série, galera Que eu tô muito Mas muito animado mesmo Pra trazer pra vocês E é isso, galera Se você não tiver assistido A primeira temporada, tá? Lembrando que o link dela Vai tá aqui na descrição Ok, galera? E pessoal Eu peço desculpas, né? Pelos vídeos Da primeira temporada Não tá com boa qualidade, né? Porque Eu tava no início do canal O meu PC antigo Era uma bosta O áudio era horrível A imagem também A resolução Mas é isso, galera Mas mesmo assim Ela não deixou de ser Uma série muito da hora, né? E vamos lá, galera Vamos iniciar a nossa Nova série aqui, velho Caraca, velho Eu falei tanto Que já até escureceu, galera Mas enfim Vamos pegar nossos lutes Aqui de boa, né? Beleza A gente conseguiu Uma roupa militar Só que eu já tô usando Uma roupa militar, galera Que eu tinha pegado Na outra série, né? E é isso Beleza, galera Vamos pegar nossos itens Aqui, é claro, né? E pessoal Conforme eu for Andando pelo mapa E se vocês não notarem Um lagzinho Uma travadinha Ou algo do tipo Galera, peço desculpas, né? Porque é aquele negócio Que eu falei pra vocês, né? De vez em quando Essa versão aqui do Minecraft Dá umas travadinhas, né? Mas fazer o que, né? É isso, galera Espero que entendam aí E bora lá, galera Pegar os itens aqui de boa, né? Ótimo Nossa, velho Caraca, a minha vida já desceu já Meu Deus do céu Que isso, velho Tá, vou comer um pãozinho aqui, galera De boa Só pra gente poder correr, né? Caraca, velho A gente tem que ter muito cuidado Com os ombros, galera Vamos pegar esse aqui, ó Beleza A gente conseguiu algumas coisas aqui Já vou tentar matar esses zombies aqui Meu Deus do céu Galera, basicamente Esse primeiro episódio aqui Vai ser mais uma introdução, tá, pessoal? O segundo episódio Que vai começar A loucura mesmo A minha sobrevivência E é isso, galera Vamos correr daqui, né? Vamos andar no pé daqui Antes que esses zombies matem a gente, galera Caraca, velho Olha o tanto, galera Meu Deus do céu Galera, eu tô pensando Em arrumar uma base, galera Pra gente poder ficar um tempo, né? Pra gente não morrer, é claro E é isso, pessoal Ali, tem uma base ali na frente, galera Caraca, mano Ih, galera Eu acho que vai servir Pra gente passar essa noite, hein, galera Caraca, mano Olha, galera Tá vindo um zombie ali, meu Deus Caraca, outro aqui, galera Caraca Eu vou tentar me esconder nessa base aqui, galera Vou entrar aqui, ó Colocar esses blocos de dirt aqui E é isso, pessoal Vou pegar essas coisas aqui, ó Beleza Veio uma parada de bacon Ótimo Vamos ver o que tem aqui Um machado Beleza Já é muito bom Munição pra magno, né? Beleza Vamos ver o que mais tem aqui Ah Né Nada de macho também Ótimo Vamos entrar aqui pra ver o que mais tem Munição, né? Munição é sempre bom, galera Tá Um taco de golfe, né? É bom pra gente poder bater nos zumbis também O que eu mais gosto, né? É Nesse 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 modpack, galera São esses Tacos de beijo Essas coisas assim Essas facas Porque eu acho que é melhor Contra o zumbi do que as armas As armas Acaba munição muito rápido, velho Ah, que boa, galera Esse aqui é o medpack também Pra pra casa do zumbi Fazer a gente É... Bater na gente Fazer a gente sangrar A gente já usa isso E a gente já para de sangrar, né? De boa Beleza Tá Aqui não tem nada de bom, né? Ótimo Uma ruta em apple Uma maçã estragada E é isso, galera Beleza Parece que já está amanhecendo, né? Ô, solzinho bom Enfim Vamos pegar esse aqui também Holográfico, hein? Beleza Se eu não me engano Esse aqui é peça de arma, né? Que a gente acabou de pegar E é isso, galera Bom, pessoal A gente poderia ficar com essa base aqui Nossa, galera Tem um deserto ali, velho Caraca Que da hora, pessoal Eu acho que eu vou dar uma explorada Naquele deserto lá, galera Pra ver o que tem lá, né? Porque eu sou meio curioso E é isso Eu vou tentar pegar alguns itens lá Eu preciso comer, né? Um pouco pra Pra se caso Eu já estiver correndo Os zumbis não conseguirem me pegar, né? Eu vou ficar lento Por causa do Da barra baixa de fome E é isso, galera Tá Eu vou marcar essa base aqui, galera Deixa eu ver as coordenadas dela É É Menos Menos 90 Por 403, galera É Eu acho que já dá pra marcar já É Não Vamos falar assim Menos 200 por 400 É melhor Beleza Tá Agora eu vou mandar uma explorada Nesse deserto aqui, galera Eu vou ver que O que que tem lá, né? Se tem itens bons pra gente E é isso, galera Beleza, né? Tá Ah, aqui tem bastante zombie, galera Caraca, velho Tá Vou tentar pegar esses itens aqui, ó Beleza Antes que os zombies cheguem aqui Meu Deus Já tá chegando aqui já, galera Um zombie Sai, zombie Sai, zombie Sai, sai Sai, zombie Meu Deus Morre, desgraçado Morre, desgraçado Caraca, galera Meu Deus Caraca Eu já tô sagrando já Caraca, velho Como ser pano e vê, galera Meu Deus Esse é o maior problema, galera Se eu não usar essa parada aqui Eu vou ficar Eu vou ficar perdendo sangue E se essa barra de sangue Chegar no zero Eu acabo morrendo, galera Eu começo a tomar dano até morrer, né? Começo a perder coração E é isso, galera Isso aqui é um pedaço de pano, galera A gente pode usar isso aqui pra Como um bandagem também Pra parar o sagramento E é isso, galera Se caso esse pano aqui Tivesse cinza Quer dizer que ele tá sujo A gente tem que Molhar ele na água Pra poder usar, galera Porque senão não vai dar pra usar E é isso, pessoal Espero que gostem Agora vamos explorar um pouquinho mais aqui Beleza Aí depois eu vou voltar pra base Pra finalizar o vídeo, galera Desculpa isso aí Pelo vídeo ser rápido, tá? Porque basicamente Esse episódio aqui foi uma introdução, né? E é isso No segundo episódio que 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 a doideira vai começar mesmo Tá, beleza Pegou uma magnum aqui, galera Boa Eu acho que a gente tem munição, galera Caraca Mano A nossa primeira arma Vai ser uma magnum, galera Caraca Olha isso, velho Caraca Eu tenho Gs estiloso Caraca, velho Mas enfim Vamos ver o que tem aqui dentro, galera Eu queria entrar aqui dentro Ah, a porta daqui tá soterrada, né? Tá, enfim Vamos ver o que tem aqui Aqui tem um pedaço de pano Beleza Vamos entrar aqui E ver o que tem aqui em cima Beleza Outro cano Beleza Medpack Muito bom Ótimo Mais um pedaço de pano E galera Agora a gente pode ficar garantido Caso um zumbi faça a gente sangrar, né? Beleza A gente tá com 94% de sangue Ainda tá bom, né? A gente precisa de água também, galera Na real a gente precisava achar um cantinho, né? Pra poder repor nossa água E tal E a gente precisava de uma cura também, galera Pra caso o zumbi infectar a gente Aí a gente não ficar perdendo vida até morrer Porque é tipo assim É chatão Ó, se o zumbi infectar a gente, galera Não quer dizer que a gente vai morrer na hora Mas a gente fica dando Tô tomando dano, se eu não me engano De 10 e 10 segundos, né? Aí é chato Se você não tiver carro Com a barra de fome cheia Você pode morrer Tá, enfim Eu acho que eu vou voltar pra minha base agora, galera Que já tem um monte de zumbi aqui atrás de mim, né? De boa Ótimo Eu vou finalizar esse vídeo lá, galera Na minha base Deixa eu apertar aqui o F3 Pra me localizar, né? A nossa base é menos É menos 200 por 400, né? Se eu não me engano Eu acho que é pra cá, galera Eu vou seguir aqui em frente, né? Antes que eles não subirem nos mate Beleza Ótimo Tá Caraca, velho Esse espaço aqui é bem grande, né, galera? Caraca, que da hora, velho Tá, enfim Acho que a nossa base tá logo aqui, galera Se a coordenada estiver certa, né? Ou mais pra frente, sei lá É... Ah, não Tá ali, galera A nossa base Eu tava indo pro lado errado, velho Que bom que dá pra gente ver as coordenadas aqui, né? Porque senão Eu ia me perder fácil, galera Tá, mas enfim Eu vou tirar o do F3 Porque já achamos a nossa base E é isso, galera Vamos entrar nela aqui de boa, né? Já fica com essa terra aqui na mão Pra poder fechar aqui O espaçozinho que eu abri Meu Deus Caraca, já tem um zombie aqui dentro, galera Caraca, velho De vez em quando eles spawnam aqui dentro Não sei como, galera Não tem jeito, né? Vai ser sempre assim Tá, vou subir aqui de boa Ótimo E olha isso, galera Caraca, olha o tanto de zombie Eu acho muito da hora, galera Esse tipo de geração de mapa aqui, né? Nesse estilo aqui As árvores sem folha E tal Essas construções E é isso, galera Bom, galerinha Foi basicamente isso Espero que tenham gostado Dessa introdução, tá, pessoal? Desse primeiro episódio Dessa série Se gostaram desse vídeo Não esqueçam de deixar Aquele like Inscrever no canal Pra estar me ajudando aqui Na divulgação Não apenas se inscrevam Mas acompanhem a vida aqui do canal E galera Esse aqui só foi o começo Do que vai vir pela frente Galera Essa série promete muito, galera E pra mim continuar com ela Eu preciso que você Deixe seu like E se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Ok, galera? Bom, galerinha Foi basicamente isso Muito obrigado Por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui!